Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa e o programa de hoje faz parte de uma série sobre educação e voltas aulas no estado de São Paulo agora durante a pandemia de Covid-19. Vamos receber o secretário de educação da cidade do litoral de Bertioga, Rubens Mandetta, que vai falar um pouquinho aí sobre as ações da Secretaria de Educação no município. Secretário, seja bem-vindo aqui ao Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês, apresentando um pouco na nossa cidade litorânea, uma cidade muito acolhedora, muito gostosa. Então, eu estou à disposição. Secretário, então, para a gente iniciar o bate-papo, eu queria que o senhor contasse para o nosso telespectador aí que não conhece a cidade de Bertioga, um pouco aí sobre a infraestrutura, principalmente educacional da cidade, quantas escolas municipais, né, que estão aí sobre a administração da Secretaria Municipal do município, como que é a estrutura de vocês escolaram? Bom, Bertioga é um município relativamente novo, está fazendo 30 anos, né, é um município que se emancipou de Santos, né, é um município que tem uma característica muito peculiar, é uma somatória de praias, né, ao longo do litoral, ele tem, então, um município que tem 40 quilômetros de extensão, basicamente com várias praias ao longo, muito maravilhosas, muito bonitas, lugares, assim, muitos acolhedores, tá. E, além do mais, esse município, ele tem, assim, uma característica, nós temos hoje cerca de 30 escolas municipais, né, o município é responsável pela educação do ensino fundamental, anos iniciais, na área infantil, antigo pré, né, ensino infantil, 4 e 5 anos e área de creche, né, nós atendemos hoje na nossa rede cerca de 8.500 alunos no total do nosso município, tá, e é uma situação, assim, nós já atendemos praticamente toda a população do ensino fundamental, de ensino infantil da fase pré, e atendemos cerca de 70% da população que está na fase creche, tá, então, é, e temos uma condição, é, uma infraestrutura de, precisamos bastante de transporte no nosso município pela característica, né, mas são escolas relativamente novas, né, e temos um corpo de professores composto de cerca de 600 professores, né, e ao todo, na Secretaria de Educação, um total de, é, de 700 funcionários, mais ou menos, 700, 750 funcionários, tá, e tem um outro aspecto que é muito importante no nosso município, tá, é, é, diferentemente do estado de São Paulo, no estado de São Paulo, a população escolar, ela vem numa fase que está diminuindo, né, acho que por ano entra a menos no estado de São Paulo cerca de 200 mil alunos a menos, né, em contrapartida, o nosso município é um município que está num processo de expansão, né, nós temos uma média de, nós vemos uma crescente do número de alunos no total, né, percentualmente nos últimos 10 anos, então tem tido um crescimento vegetativo da nossa população, né, e com isso um aumento do número de alunos no nosso município, diferentemente da característica do estado, tá, e tem um outro aspecto muito importante no nosso município, é o seguinte, cerca de, é, da área total do município, 95% é a área de vegetação nativa, nós ocupamos no máximo 5% de área urbana, né, nas áreas urbanas, da extensão do município, somente 5%, então nós somos um município recortados de matas, de cachoeiras, de coisas muito bonitas, né, e muito acolhedoras, e um aspecto muito importante no nosso município para o ensino da educação ambiental, tá, é, inicialmente, eu acho que o que eu poderia dizer para vocês sobre o nosso município seria essa característica. Secretário, apesar aí da eleição, né, em 2020, o senhor já era secretário no ano passado, durante o início da pandemia, a minha secretária de educação aí de Bertioga, então o senhor acompanhou aí desde o início todas as movimentações e ações da pasta referente à pandemia de Covid-19. Eu queria que o senhor contasse aí desde quando as aulas no município estão suspensas, né, que foi a primeira medida aí de todas as secretarias, e quais outras ações vocês tomaram de início para ajudar aí no ensino, tanto no trabalho dos professores e funcionários escolares, quanto dos alunos, para repassar esse conteúdo durante o ano de 2020? É, o ano passado, né, nós, foi um ano de muito aprendizado, né, foi um ano totalmente sujênese. A educação é uma área muito regulamentada, é uma área, assim, organizada, que trabalha com calendário escolar, aprovado, toda regulamentação, transferência de professor, então é uma área extremamente regulamentada. E o planejamento, normalmente, nos anos anteriores, acontecia de uma forma normal, você tem o início das aulas, você tem uma preparação, você tem todo um processo de planejamento, depois tem o início das aulas, né. E nós, as nossas aulas foram suspensas aqui na última semana de março, né, e desde abril nós começamos a trabalhar, assim, a parte à distância. Inicialmente, nós não tínhamos uma visão da profundidade da situação ou da extensão do momento que nós viveríamos de pandemia. imaginamos ser, como todos os municípios, que passariam de um mês, dois meses, né, coisa que acabou não acontecendo. Então, inicialmente, nós começamos com recesso, férias para os professores, né, e a hora que nós começamos a ter uma ideia maior da dimensão de tudo isso, nós começamos, assim, a fazer outros investimentos que foram muito importantes para a nossa educação, né. Primeiramente, assim, nós trabalhamos para garantir uma distribuição de um kit alimentação mensal aos nossos alunos, né. Enquanto havia toda a regulamentação a nível federal, a nível estadual, nós trabalhamos aqui para, já no mês de abril, nós entramos, distribuímos uma cesta composta de alimentos, cesta básica, proteína, ovos, né, que nós fizemos uma cesta por aluno para distribuição no nosso município nesse momento. Um outro aspecto fundamental foi apropriar de todo o conhecimento da educação à distância. Nós já havíamos, antes, feito um projeto, que era um projeto que nós fizemos com o Google, né, onde nós compramos Chromebooks, que eram notebooks pequenos para uso na escola, né, então nós compramos, assim, um conjunto de, para 12 escolas, cerca de 400 notebooks, né, e com isso a apropriação do conhecimento daquilo que o Google ofertava para a gente. Então, nós, como nós já tínhamos, de alguma forma, base, alguma base de trabalho à distância, até porque também os nossos professores já vinham fazendo o HTP deles à distância, as aulas de preparação faziam à distância, então nós já tínhamos alguma base de uso à distância. Isso facilitou muito a implantação daquilo que nós chamamos o ensino à distância. Nós começamos a gravar aulas, aulas semanais, né, cinco aulas por cada classe, né, por cada ano, né, primeiro ano tinha, por exemplo, toda semana, cinco aulas de matemática, cinco aulas de língua portuguesa, né, além disso, tinha uma interação dos professores com os alunos através do, através do WhatsApp Business, né, e com envio de atividades, com entrega de atividades dos alunos, uma interação diária desses professores para com esses alunos nessas classes. Então, nós, a partir do final de abril, que praticamente mês de abril nós ficamos em férias, no começo de maio nós começamos com uma atividade à distância, né, onde o professor, a partir da sua sala, fazia uma interação com os alunos, né. Colocamos um grupo de professores para fazer a gravação das aulas, sendo que alguns professores teriam a dificuldade de fazer essa gravação, então nós fizemos aulas padrões da secretaria, que todo mundo poderia utilizar, aquele que quisesse fazer de forma independente, gravaria sua própria aula e utilizaria sua própria aula para chegar até os alunos, tá. Então, aí nós começamos isso em maio, né, e com a perspectiva de que a gente viesse a voltar às aulas e, infelizmente, isso não aconteceu, né, e desde maio nós começamos a ficar à distância. E, paralelamente ao processo de ensino à distância, nós também fizemos um programinha de acompanhamento da parte presencial dos alunos, né, então quantos alunos conseguiam participar das atividades à distância, né, cotidianamente, levantamos um grande número, cerca de 50% desses alunos conseguiam participar cotidianamente das atividades à distância, 25 participavam eventualmente e 25 não participavam, né. E para isso, também, nas ocasiões das distribuições dos kits de alimentação na escola, que nós fazíamos uma vez por mês, nós começamos também a, nesse momento de distribuição de kit, entrega de lições para as mães, para os alunos que a gente identificou que não estavam participando e cobrando dos seus pais que seus alunos participassem dessas atividades à distância e entregando material impresso para que essas mães levassem para casa, né, mesmo que tivesse dificuldade de interação de internet, de alguma forma a gente buscou esses alunos, né, buscou chegar até esses alunos, né, seja de forma, através da internet, seja através de forma presencial, nos momentos de distribuição de kits escolar. E durante todo o ano de 2020, nós trabalhamos dessa forma, né, foi muito inovador, foi difícil, mas os professores se mostraram muito comprometidos com esse processo, eles praticamente, assim, se envolveram de corpo e alma. Eu tive muito pouca dificuldade de professores se adaptando. Na sua maioria, eles adaptaram, foram à busca da tecnologia, foram à busca do conhecimento, o que facilitou a nossa caminhada no ano passado, tá? Então, isso foi o ano passado, e de 2020, né, e aí, já 2000... Acho que seria isso a resposta que eu tinha para você. Secretário, isso, falando referente ao ano de 2020, né, essas foram as principais medidas aí da secretaria, muito importante, né, tratar esse aluno próximo, como o senhor falou aí, é uma parceria também entre as secretarias, né, que distribuiu essas cestas de alimento e conseguiu identificar os alunos que não estavam realizando essas atividades remotas. Então, poder entregar essa atividade presencial, com certeza, ajuda o aluno a absorver o conteúdo, principalmente aqueles que estão com dificuldade no acesso à internet. E aproveitando essa última fala do senhor secretário também, gostaria de parabenizar, isso a gente vem percebendo em todos os estados, todas as cidades aqui do estado de São Paulo, que os professores realmente foram muito criativos, né, para conseguir passar esse conteúdo para os alunos, conseguiram se virar aí, como o senhor falou, se adaptar para esse ensino à distância. E agora, com a expectativa da vacina, né, secretário, houve uma retomada nas aulas, e eu queria que o senhor contasse um pouco aí como está sendo essa retomada, se ela já iniciou no município de Bertioga, e como que ela está sendo, se gradual, se vocês estão fazendo rodízio, todas as informações aí sobre essa volta às aulas em Bertioga. Então, inicialmente, nós havíamos feito um planejamento de trabalharmos no mês de fevereiro, ainda à distância, né, como trabalhamos no ano passado, então nós retomamos as aulas na semana de 4 de fevereiro, nós retomamos as atividades, e na semana seguinte com atividades à distância. Com a expectativa de iniciarmos as aulas presenciais agora na primeira quinzena de março. Entretanto, né, como falei, nós vivemos uma pandemia, e essa pandemia nos surpreende diariamente, né, e nós estamos numa situação no nosso município, um pouco difícil, né, posso assim dizer. Nosso... Houve um aumento de casos aqui, né, e exatamente nesse momento, quando nós deveríamos estar voltando às aulas, os professores já estavam nas escolas, se preparando para receber os alunos, nós adquirimos os kits escolar, todo o material de apoio, livros, tudo na escola para receber o aluno, mas, infelizmente, né, em função de todo esse momento que nós estamos vivendo do COVID, nós estaremos adiando esse início das aulas presencial e estaremos dando continuidade, pelo menos nessa primeira quinzena, até o dia 15 de março, ainda com a educação à distância, né, de olho no número, né, de contaminação nesse processo da COVID, né, que a gente está vivendo uma onda, não sei se é uma segunda onda, do jeito que está sendo colocada, né, que ela é, assim, muito maior do que a primeira, né, então, quando a gente já estava em decréscimos no número de casos aqui, nós fomos surpreendidos com o aumento de número de casos em nossos municípios, né, então, nós estamos... feito avaliação semanalmente com o prefeito, né, que é o prefeito que já era do mandato anterior, prefeito reeleito, Caio Matheus, e ao qual eu tenho orgulho de participar no seu governo, né, nós viemos conversando semanalmente sobre essa questão da retomada das aulas presenciais, né, e nesse instante nós não estamos sentindo segurança para retornarmos essas aulas, né, à medida que, exatamente, hoje, a fase vermelha das aulas, né, a fase vermelha, o que é bastante delicado, e, então, nós estamos reavaliando essa questão, mesmo se a gente retoma as aulas no dia 15, mas eu informo a vocês que este... a gente continua com o ensino à distância, nós preparamos umas aulas muito legais para os nossos alunos, temos usado material de apoio, desenho animado, para tornar as aulas interessantes para os nossos alunos, tá? Então, nesse instante, embora a gente está com tudo preparado para o início das aulas, a ideia é ainda não retomar as aulas à medida que nós temos essa... as aulas presenciais e mantemos a distância, tá? Nós havíamos feito um planejamento de retornarmos com cerca de um terço dos alunos por dia, tá? Então, a ideia que nós estávamos trabalhando dentro da segurança era que nós receberíamos mais ou menos um terço dos alunos por dia durante a semana, tá? Só que isso, nesse instante, poderá sofrer alguma alteração, até por conta de essa piora no quadro do... da... da pandemia no nosso estado, né? Aqui, para a gente dar continuidade, decidir se inicia as aulas ou não, nós nos referenciamos muito naquilo que a Secretaria de Saúde do município recomenda. E, nesse instante, ele não tem recomendado que a gente deva retornar às aulas nessa primeira quinzena de março, às aulas presenciais. Embora a gente está com tudo preparado, com os professores à disposição, etc., só que, infelizmente, talvez a gente não tenha as condições legais para que a gente possa fazer esse retorno com segurança, tanto dos nossos alunos como dos nossos professores. Secretário, a gente tem observado aí uma união muito importante entre as secretarias, né? O senhor falou aí da Secretaria de Saúde, que repassa para vocês todos os dados de quando é mais seguro e a melhor forma também de voltar às aulas, né? Para a segurança dos alunos e também dos professores. Aproveitando também para falar da Secretaria de Turismo, né? É uma cidade turística aqui no nosso litoral, Bertioga, que também ajuda aí a passar um pouco mais de conteúdo, como o senhor falou, né? Por conta aí de toda essa natureza no município. Como tem sido toda essa parceria, não só agora durante a pandemia, que ela tem ficado cada vez mais forte, mas qual que é a importância das secretarias estarem sempre em harmonia para atender melhor a população? Eu acho assim, né? Nós somos um governo e o nosso papel é prestar um serviço de qualidade à população, né? Nós procuramos, em tempos normais, assim, utilizar muito dos recursos naturais existentes no nosso município, tá? Então, nós temos, assim, algumas parcerias com a Secretaria de Turismo aqui, alguns pontos turísticos da cidade, como o nosso Forte, né? Nós temos também uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, nós temos um barco escola que ele navega pelo mangue, né? Realmente é uma escola a céu aberto, é um negócio muito bonito que eu convido vocês a conhecê-los em qualquer oportunidade. E nesses momentos, quando as crianças visitam o mangue, elas têm uma aula de como é o mangue, como é a plantação, quais são as plantas oriundas, qual que é a população de animais que vivem, quais são as preocupações que a gente tem com o mangue. As crianças visitam também o nosso Forte, Forte, que é uma coisa muito linda, é um dos primeiros fortes do Brasil, né? Tombado pelo patrimônio histórico. A gente também visita, nós temos o Parque da Nebrina, que embora fica no alto da serra, mas faz parte do município de Bertioga, é um outro lugar também de aprendizagem dos nossos alunos. Ou seja, nós utilizamos alguns dos roteiros que a Secretaria de Turismo preparou, que a Secretaria de Turismo vem certificando alguns caminhos, né? Para a caminhada das pessoas que quiserem fazer turismo no nosso município. Então, nós utilizamos desse roteiro, utilizamos dessa proximidade, desse trabalho, para que a gente possa fazer com que o nosso aluno se apropie de todo o conhecimento que tem no nosso município. Seja ele na área do turismo, seja ele na área do meio ambiente, né? E essas parcerias, elas, além de... Elas, assim, significam aprendizagem de uma forma diferente para os alunos, né? Porque o aluno, à medida que ele estuda o meio ambiente, que ele conhece, que o professor associa esse conhecimento que ele teve, essa visita com o meio ambiente, as outras disciplinas, tanto em língua portuguesa como matemática, isso enriquece muito o processo de aprendizagem, né? Então, em tempos normais, os alunos das nossas escolas, eles fazem pelo menos dois passeios pedagógicos ao longo do ano, né? Exatamente com a preparação dos professores antes, né? Durante e depois, como esses assuntos são trabalhados nas escolas, tá? E nisso, a Secretaria de Turismo tem um papel muito importante. E é significativa essa educação, porque o munícipe, né? Que é educado a cuidar do meio ambiente, a cuidar da sua cidade, ele vai tratar muito melhor o ambiente, ele vai receber melhor o turista, vai dar a importância para o turista que ele deve ter. E isso é uma preocupação nossa, né? Nessas áreas, nós temos fortes parcerias aí, tanto com a Secretaria de Turismo como a Secretaria do Meio Ambiente, tá? Que muitos dos passeios, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente tem um viveiro de plantas, tem os caminhos, tem o barco escola, tem os parques ecológicos existentes no nosso município, que são todos lugares de aprendizagem, né? E isso fortalece muito. É óbvio que, infelizmente, nesse instante, a gente tem isso prejudicado nesse atual momento por conta da pandemia, né? Mas, em tempos normais, isso é muito enriquecedor para os nossos alunos e seu processo de aprendizagem. Muito importante falar sobre isso, né, secretário? A gente sabe que a educação não é só ficar lá na sala de aula, como o senhor falou, ter essas experiências, enriquece e ajuda aí também na absorção do conteúdo, né? E aí, com esse isolamento social, muitas crianças e também professores têm sofrido aí com essa falta do contato, não só com a natureza, mas também com os colegas, né? Com os amigos, dentro de uma sala de aula, bater aquele papo. E eu queria entender se vocês têm algum trabalho, por exemplo, de uma equipe multidisciplinar para atender aí a questão emocional, né? Nessa volta às aulas dos professores e alunos que podem ter sofrido aí nesse baque psicológico por conta dessa parada abrupta, né? das aulas. Então, nós estamos nesse momento em formação, né? De um grupo que será composto, assim, de uma coordenadora, né? Que é também uma psicóloga e psicopedagoga. Cerca de três psicólogos, né? E três psicopedagogas. Nós estamos estruturando um grupo, né? Para tanto um apoio aos alunos nesse processo de retorno às aulas, como também de preparação emocional dos nossos professores, né? Nesse primeiro momento que os professores voltaram para as escolas, nós os sentimos de forma muito abalada, né? E a gente sente que estão necessitando de uma interação, né? Ou ficar em casa, a preocupação com seus pais já idosos, ou consigo mesmo, ou com seus amigos, né? Infelizmente, todos nós vivemos um processo de perda nesse momento de pandemia, de pessoas muito próximas, muito queridas, e isso deixa-nos muito abalado, né? Então, nós estamos realmente criando esse grupo, esse grupo está modulando uma ação que vai exatamente no sentido de apoiar tanto os professores como os alunos, né? A gente tem, os alunos provavelmente sofreram muito com esse afastamento das escolas, né? Já em tempos normais, a gente tinha o problema de abuso das crianças, em relação às crianças, né? E realmente, assim, agora é que, com essa volta, a gente está se preparando para tentar fazer com que esse aluno, né? Que esse aspecto emocional não prejudique o processo de aprendizagem, né? Já vai ser muito difícil para uma criança que ficou afastada praticamente um ano da escola, esse retorno, então, assim, porque praticamente tem um conhecimento que ela tem, que muitas vezes as coisas se perdem nesse processo pelo distanciamento que tem. Porque o conhecimento, né? Assim, o trabalho do conhecimento nas escolas é uma relação constante, onde o professor está todo dia tratando aquilo, o aluno está lendo, está aprendendo a ler, está interagindo, ou seja, está no processo de aprendizagem. Já isso, infelizmente, em casa, mesmo que ele tenha acesso aos meios remotos para a educação, nem sempre pode acontecer, né? Então, realmente, é uma ação muito importante que vários municípios estão empreendendo. Tem uma lei federal que apoia isso, que até determina a formação de grupos de psicólogos educacionais para que possa atuar na rede, né? Não só de apoio emocional às crianças que estarão voltando nesse momento, mas também, né? Isso para a gente ajudar a identificar aquelas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, né? Tem um grupo de crianças que têm dificuldades, que são crianças que têm algum tipo de transtorno que são laudáveis e são apoiados por leis, né? E tem outras crianças que possuem alguns transtornos que não são laudáveis, né? E são déficit de atenção, TDAH, tem várias questões aí e muitas vezes essa criança também, em tempo normal, fica dificultado o processo de aprendizagem dela. Portanto, a gente quer esse apoio de sócio emocional, previsto, inclusive, na BNCC, para que a gente possa fortalecer e criar novos mecanismos que apoiem a todos no processo de aprendizagem. No ano de 2019, em janeiro de 2020, quando a gente não estava no período de pandemia, nós tivemos uma experiência muito exitosa aqui no mês de janeiro, que nós fizemos uma colônia de férias em cinco escolas, alguma delas que tinha piscinas, etc. Nesse período, os alunos vinham, ficavam na escola, nadavam, faziam exercício, mas também estudavam, certo? Foi um processo muito rico e surtiu bons frutos. Infelizmente, não podemos continuá-lo, mas nós, aqui no nosso município, temos uma meta de não deixar nenhum estudante para trás. Ou seja, todos aqueles que estão conosco na nossa rede, eles têm o direito e nós temos o dever de garantir que eles aprendam e que eles saiam da escola sabendo aquilo que é a proposta dele de aprendizagem. Secretário, agradeço muito a participação do senhor no Conexão Legislativa de hoje. Muito importante falar sobre todo esse trabalho que a Secretaria de Educação vem fazendo em Bertioga durante toda a pandemia. E agora, essa é a expectativa quanto à volta às aulas, caso tudo dê certo, também, quanto aos dados da saúde. Importante também destacar essa parceria entre as secretarias que o senhor falou, por exemplo, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. E deixe um espaço final, secretário, para o senhor deixar uma mensagem para o nosso telespectador, seja ele aí munícipe de Bertioga ou aqui do nosso estado de São Paulo. Olha, eu acho que a principal mensagem é em relação nesse momento de que a gente entender que nós não estamos sozinhos nesse processo, que as nossas angústias não são nossas, mas em geral são angústias de todos os seres humanos. É muito importante que a gente procurar se cuidar, usar máscara, se proteger. Nós estamos aí, tem gente que relativiza a questão da pandemia, mas nós estamos vendo que se trata de uma questão muito séria. nós gostaríamos muito nesse instante de já termos iniciado as nossas aulas, mas infelizmente a gente tem que pensar na vida, na vida do ser humano, que é o principal objetivo. A educação é importante, é importante, mas ela não vai existir se a gente não tiver vida. Então nós temos que preservar a vida e nós vivemos esse momento de preservação da vida, a preocupação nossa maior está fundamentada nesse fato. então eu assim, eu acho que todas as outras questões são importantes, mas é importante o ser humano ter essa consciência, passou-se um tempo, a gente está vendo que a situação vem piorando no nosso estado, e eu diria a todos, fique em casa, nós estaremos, nós retomaremos as nossas atividades com os alunos, tão logo sentimos que há segurança para isso, mas infelizmente nesse momento é um momento ainda muito delicado, eu acredito que o principal compromisso nosso é de preservação da vida, a educação é importante, ela virá, eu acho que nós teremos um espaço para recuperar a educação dos nossos filhos, mas a vida, gente, perdida não se recupera, então isso é muito importante nesse momento, agradeço de vocês a oportunidade, eu agradeço também muito aos parceiros, aí o secretário, tanto de meio ambiente, a secretaria de, temos também parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, temos parceria também com a Secretaria de Saúde, que é muito importante, e também a Secretaria de Meio Ambiente, agradeço a todos os parceiros, ao prefeito Caio Matheus, pela oportunidade de estarmos participando, e a vocês da TV Conexão, do programa Conexão, a oportunidade de estar apresentando um pouco da nossa cidade, se tivermos oportunidade depois da pandemia, venham conhecer Bertioga, que você vai sair daqui maravilhado com as oportunidades turísticas que a cidade te reserva. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, que recebeu o Rubens Mandetta, secretário de Educação do município de Bertioga, agradeço a todos vocês que acompanharam o programa de hoje, se você quiser rever esta outra transmissão da Rede Alespe, fique ligado na nossa programação ou acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho